Que linda melodia, que lindos acordes, que lindas passagens, passagens musicais. Eu fico fora de mim, eu não sei se outros autores também se sentem assim. Esta veia de artista não me deixa sossegar, este espírito de poeta conseguiu me dominar. Me dominar e parece que eu ouço um orquestra tocando, esta orquestra contém violões espanteiros. Para terminar o meu delirio, queremos mais um santo brasileiro. Que linda melodia, que lindos acordes, que lindas passagens, passagens musicais. Eu fico fora de mim, eu não sei se outros autores também se sentem assim. Esta veia de artista não me deixa sossegar, este espírito de poeta conseguiu me dominar. Me dominar e parece que eu ouço orquestra tocando, esta orquestra contém violões espanteiros. Para terminar o meu delirio, queremos mais um santo brasileiro. Eu tinha pedido ao Criador, que não queria mais compor, porque já me acho esgotado. Eu tinha pedido ao Criador, que não queria mais compor, porque já me lembro mais um santo brasileiro. E parece que eu ouço orquestra tocando, esta orquestra contém violões espanteiros. Para terminar o meu delirio, queremos mais um santo brasileiro. Teremos mais um santo brasileiro.